Nós estamos aqui já chegando com o Pimenta, vou dando uma ajeitadinha aqui na minha câmera também, porque quando a gente divide a tela, ele já está lhe dando um adeusinho para nós aqui. Adeusinho. Nós temos... Adeus não, né? Estou falando que eu estou aqui. Pimenta, você pode falar conosco olhando para a câmera do Instagram, tá? E aí, no Facebook, seu rosto vai ficar um pouco elevado, o seu queijo está um pouco elevado. E se desce, né? Se desce para levantar o notebook um pouquinho... E algo, será que você consegue levantar o notebook assim? Assim, mais ou menos, né? Aí, agora ficou bom. Começa ao vivo, né? Isso, ficou lá. Quando eu estou segurando, meu assistente foi buscar uma pilha de livros. É isso mesmo. Ao vivo tem dessas coisas, viu, gente? Vocês não reparem porque é assim mesmo. E aqui a nossa conversa é bem informal, nós estamos aqui em casa, e vocês sintam-se em casa também, vocês que estão no Instagram, estão no Facebook, estão no YouTube. Lembrando que essa nossa conversa acontece todas as segundas-feiras, às 21 horas e 30 minutos. São todos convidados para participar sempre conosco, sempre um convidado, sempre um amigo, que traz uma experiência da sua área, uma experiência de vida. A gente conversa sobre a vida dele, fala da vida dos outros aqui, né? Só que os outros... Adoro, adoro falar da vida. Os outros presentes, tá? A gente não fala dos ausentes, a gente fala só dos presentes aqui. E nós temos já várias gravações de conversas aqui, que estão no YouTube, no nosso canal. Podem visitar e se inscrever lá no canal Vinicast Brasil, que é o canal do Vinícius Cabral. Lá vocês vão encontrar várias conversas como essa que nós vamos ter aqui hoje, e vai ser uma honra para nós. E com isso também vai nos ajudar a chegar aos mil inscritos, que com isso nós temos a condição de ter outros recursos que o YouTube libera para nós a partir dos mil inscritos. Então a gente faz esse pedido aí, faz esse convite para todos, para conhecer o conteúdo que lá existe e também nos ajudar aqui nesse trabalho que estamos realizando. Hoje, nós estamos aqui com uma honra, uma honra muito grande de ter conosco aqui o Sebastião Pimenta, que é um designer ceramista, ele é coordenador de residência artística internacional, ele ministra cursos e oficinas também de arte e artesanato em cerâmica, e é, por coincidência, o nosso amigo Sebastião Pimenta. essa figura interessantíssima, simpaticíssima, talentoso, que está aqui conosco. Boa noite, Pimenta. Seja bem-vindo. Boa noite, a honra é minha, Vinícius, de ser convidado, participar do seu canal, dessa entrevista, desse bate-papo aí, com você. Uma honra mútua, então, vamos dizer assim? Vamos combinar desse jeito? Isso aí, então está combinado. Que coisa boa. Pimenta, eu falei aqui sobre o Sebastião Pimenta, que tem todas essas atividades, esses cursos, essa experiência, essa expertise, né? E eu não sei como é que eu vou conversar com você, eu converso em inglês, em japonês, em mandarim, em castelhano, em espanhol. Vai de acordo com quem está assistindo, né? Você vai mudando a língua, né? Pois é, porque a cada... Ou em português, periquem-vindo. A cada live que a gente assiste desse camarada que está aqui, a gente encontra ele falando num idioma diferente, eu fico perdido, assim, e agora, como é que eu vou fazer meu dicionário online aqui? Que legal. Mineireza. Vamos falar em Mineireza, vai. Vamos falar no Mineireza, então? Vamos, vai. Para começar, então, eu costumo fazer uma provocação para os meus amigos aqui, para que eles contem para os nossos outros amigos que já chegaram aqui também, quem é ele, sem dizer o que é que ele faz, sem falar da sua profissão. Quem é o Sebastião Pimenta? Ou melhor, quem é o Pimenta? Quem é o Pimenta, sem separar da minha profissão, é complicado. Bom, o Pimenta é um cara, né? Sebastião Pimenta é um cara que nasceu em Belo Horizonte, né? E que desde pequeno gostava de... Deixa eu te interromper só um pouquinho, pedindo mil desculpas. Eu vou pedir ao Iago para tirar um pouquinho, tirar o áudio do seu notebook. Se for possível, o Iago tirou o áudio do meu notebook um pouquinho. É, porque ele está dando eco, está dando retorno. O pessoal reclamou aqui que está dando eco. Está dando retorno. Isso. Está dando eco. Melhorou um pouquinho, será? Deixa eu ver. Tirou, Iago? Pessoas. Aproveitando aqui para... Aproveitando para agradecer ao Iago, viu? Esse apoio que está nos dando, apoio tecnológico também. O Iago está sempre ali em cima, né? É legal. Eu acho que melhorou aqui, Pimenta. Se o pessoal reclamar aí, viu, gente? Se tiver algum defeito aí, vocês vão avisando para nós aqui na tela. Obrigado, Pimenta. Desculpa eu ter te interrompido. Continuando, então, quem é o Pimenta? Começou quando era... Então, eu nasci. Eu estava falando que eu nasci, né? Pois é, eu nasci. Eu só fecho cadeira. Eu nasci em Belo Horizonte e, desde pequeno, eu sempre fui muito curioso. E uma coisa interessante, você falou para não falar da minha profissão. Mas, como a minha curiosidade e com o meu interesse pela cultura oriental, eu me lembro de um fato. Poucas pessoas sabem isso. As pessoas da minha faixa etária, né? Que agora a gente está com a idade de afastamento, né? De isolamento social, né? Somos grupos de risco. Grupo de risco. Nós fomos promovidos a grupo de risco. Nós agora fomos promovidos. Agora você me pergunta qual a sua idade. Você está no grupo de risco? Então, nós, né? Nessa faixa etária de grupo de risco, eu não sei se muita gente vai lembrar, se alguém vai lembrar que, antigamente, muitas casas, a gente tinha uns livros grandões, quase 40 centímetros. Era um atalas mundi de capa verde dura. Era uma coisa que, assim, algumas casas tinham. E eu lembro que na minha casa tinha esse atalas mundi. Eram dois fascículos, né? Dois livros que completavam tudo. Era grosso, assim, né? E eu lembro que eu fiz uma travessura quando eu tinha meus nove anos, mais ou menos. Eu peguei uma caneta vermelha. Olha como que são as coisas. E rabisquei o mapa mundi. Falando aonde que eu queria ir. Olha que coisa legal. Esses muito loucos, né? Você lembra quais eram? Pois, lembro. China, Mongólia, Indonésia, Tailândia, Japão, Ásia. Eu marquei isso. Já sabia o que queria. Eu lembro que eu marquei isso. Que lembra. E eu estava lendo, eu acho que com 10 anos, 12 anos, por aí. Foi nessa fase, entre 9 e 10 anos, eu não lembro. A gente vai esquecendo as coisas quando chega nessa minha idade, né? Na idade de risco. Eu lembro que eu li As Aventuras de Marco Polo. Ah, sim. Então, eu falei, eu quero visitar aonde Marco Polo visitou. E aí, desde então, desde criança, eu era essa pessoa curiosa e... fuxicando as coisas, né? Como a gente diz aqui em Minas. Foi fuxicando, foi procurando. Eu acho que eu sou assim até hoje, essa figura que conhece, que algumas pessoas aqui conhecem também. Pois é, Pimenta. E como é que a cerâmica entrou na sua vida? Foi desde criança ou foi depois de adulto já? Não, eu detestava a cerâmica, mexia com barro. Eu lembro que quando eu era criança, muito novinha, eu ia para a roça, ia para a fazenda de primos, tios, assim, né? E eu acabava brincando mesmo na beira do rio com barro. Então, eu gostava de fazer panelinha, de fazer coisinha, mexia em passarinho de barro. Mas nunca pensei que isso poderia ser uma profissão, que existia artesanato cerâmico. Eu era criança, não sabia, não sabia o que era. E eu sou formado, eu sou formado pela antiga Fundação Universitária Mineira de Arte. A extinta, falecida Fuma, que deu origem depois à Universidade do Estado de Minas Gerais. Mudou, né? O nome. Em Belo Horizonte, né? Em Bras. Então, eu formei em comunicação visual. Olha só. Na última forma, eu parei de estudar umas três vezes, porque eu viajava para o Oriente. Para o Oriente. Realizado o sonho. Já na faculdade. E aí, eu sou formado, então, em uma universidade que não existe mais, em um curso chamado comunicação visual, que não existe mais. Também não existe mais. Eu vou acompanhar para a última turma dos anos 80. Mas a turma existe. A turma existe. A gente tem contato. Agora, com essas mídias, né? Com essa coisa toda de Facebook, WhatsApp e tal. A gente tem o nosso grupo da faculdade e tal. É muito legal. E algum deles seguiu essa carreira de ceramista também, você sabe? Ah, pois é. Eu estava falando da cerâmica, né? E no curso de comunicação visual, a gente tinha uma disciplina, que era modelagem. Que eu, inclusive, vim para Valadades para poder ministrar o curso, no curso de design gráfico, as aulas de plástica e de modelagem, né? Por isso, eu escolhi Valadades. Mas, na faculdade, a gente tinha o curso de modelagem. Eu detestava. Não gostava, esse negócio de mexer com argila, aquela coisa suja, que confusão. Porque eu fazia pintura tradicional japonesa, eu usava papel de arroz e seda. Era o meu trabalho artístico na época, né? Porque, nessa época, a gente misturava a comunicação visual, que hoje é o design gráfico, ele permeava entre a arte, o artesanato e o design. Então, quem formou nessa época tem todo esse leque mais aberto do que hoje é o design gráfico. E, quando eu formei, havia uma colega, a Rosa Helena. Roselena, Rosinha, ela era a única pessoa da minha turma que foi para o lado da cerâmica. E eu e ela acabamos montando uma sociedade, montamos um ateliê, onde eu trabalhava com a pintura em tecido e papel e ela trabalhava com a cerâmica. Nós brigávamos igual cão e gato. Durante vários anos, inclusive, chegamos a perder a amizade por causa de briga, porque ela sujava tudo de barro. Ela sujava tudo de barro. Se não brigasse, não seria o pimenta. Eu falo demais, né? Aí, dedução. Depois, eu tive uma oportunidade de ir para o Japão e, quando eu chego lá, eu descubro que existe uma técnica de pintura da pintura tradicional japonesa na cerâmica. E aí, o bichinho da cerâmica coçou e eu comecei a querer aprender aquela técnica. Então, eu entrei na cerâmica porque eu queria aprender a fazer a pintura tradicional oriental na cerâmica. Daí foi onde eu entrei na cerâmica. E estou até hoje. E estou até hoje. Você entrou pela pintura e depois aprendeu a técnica. Daí eu entrei na cerâmica. E hoje, qual você gosta mais? Qual você gosta mais dos dois? Eu não consigo separar os dois. Não consigo. Não, não dá. Que legal. Você passou um tempo grande, né, pimenta, no Oriente? Você tem passado muito tempo lá, né? É China, Japão? Mais China, mais Japão? Como é que é? Olha, eu sempre tive um lado mais japonês, vamos dizer assim, né? Sempre gostei muito do lado oriental, do lado do Japão. E quando foi... Eu já havia ido, então, na minha época de faculdade, eu tive a oportunidade de ir ao Japão. Depois de formado na faculdade, eu fiz um curso, né? Eu fiz uma graduação, uma pós-graduação no Japão em Arte e Educação. Eu fui fazer um estudo sobre o sistema de ensino de Arte e Educação numa universidade de Sendai, no norte do Japão. É onde, para localizar o pessoal que não conhece muito o mapa do Japão. É perto de Fukushima, onde teve aquele acidente, da usina do Tearque, com o tsunami, que teve aquele acidente horroroso lá, né? Então, eu estive estudando naquela cidade, a pós-graduação em Arte e Educação. E onde eu iniciei com a cerâmica foi nessa cidade, onde eu fiz amizade com vários ceramistas. Depois disso, eu voltei ao Brasil e fiquei aqui no Brasil direto. Quando foi... Eu fiquei lá como que três anos estudando, depois uma confusão. Acabei ficando lá entre 2001 até... Entre 2001, não. 91 a 93 como estudante. Depois eu voltei em 94. E fiquei até 98. De volta ao Brasil, não voltei mais ao Japão. E em 2007, eu fui à China pela primeira vez. Aí você já estava morando em Valadares. Já morava em Valadares. Eu fui à China em 2007. Só um parênteses, na época, durante o período que eu morei no Japão, então, também, até 2000 e... Até 94. Aí é complicado, né? Esse negócio de data, né? 1900... 2000 e... Não, isso mesmo. 94 e 94. Entre 94 e 95, em 20 de agosto de 94, eu fui para Mongólia. 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 Mongólia... Porque tem a Mongólia na China, tem uma Mongólia na Rússia e tem a Mongólia central. Eu fui para a Mongólia central. É 20 de agosto de 94 e fiquei até 20 de agosto de 95. Segundo o pessoal da imigração de lá, polícia federal, eu fui o primeiro brasileiro a residir na Mongólia mais de 15 dias. Mais de 15 dias? Tem turistas lá, eu fiquei um ano. Olha só. É onde eu estudei a pintura mongol tibetana. Aí, depois eu voltei ao Japão, fiquei de 95 até 98 no Japão, não via o Brasil. E depois eu fiquei só aqui, de 98 até 97, eu fiquei aqui direto, dando aulas na Univale, aquela história toda que você conhece. Eu cheguei em Valadares em 2001, em janeiro de 2001, a gente começou as aulas aqui. E depois disso, em 2007, foi que eu estive na China a primeira vez. Fiquei três meses. Em 2008, eu retornei. Em 2009, eu retornei. Em 2010, 2011, me convidaram para assumir o cargo de diretor de um estúdio, de uma fundação, um centro de pesquisa em cerâmica e porcelana na China. Então, uma vilazinha chamada Jindenzhen, que é a capital capital da porcelana. E aí, na China, em 2007. Aí, em 2007, 2013, eu fui todos os anos e ficava de três meses, uma média de três meses. O pessoal da Univale, os professores, os coordenadores, quase que queriam comer meu fígado acebolado. Mas a gente dava um jeitinho e... Faz quatro, né? É. É de Leila, sabe. Aí, quando foi em 2014, eu fui ao Japão e fiquei até o ano passado. Pois é, ficou um período longo, né? Aí você foi para Arita. Eu fui para Arita. Arita é do sul do Japão, é na última ilha do Japão, próximo de Nagasaki, a uma hora e meia de Nagasaki, que é uma cidade mais conhecida em Nagasaki. É uma ilha? É uma ilha dentro da ilha, né? Porque o Japão todo é um arquiteto, são ilhas. A ilha de Kyushu é a última ilha do Japão, do arquiteto. É a última ilha do Japão. Mais ou menos no centro, é, mais ou menos no centro desta ilha, existe uma cidade chamada Arita. Tem outros locais lá chamados Arita também? Não, não, é porque ela parece com Arita, que é onde tem o aeroporto. Ah, sim. O aeroporto de Tóquio, que o pessoal fala, ah, aeroporto de Tóquio. Tóquio não tem aeroporto. Tóquio nada mais é do que uma estação de trem, viu, gente? Pra quem não sabe, não entende do Japão, Tóquio é o nome de uma estação de trem. Porque lá as cidades são praticamente em volta de uma estação de trem. Então, Tóquio é uma estação de trem. Nem o Eno, que é a dez minutos, sabe, você ir a pé, é outra cidade, é outra estação de trem. Mas o aeroporto internacional do Japão não é em Tóquio, é em Narita, que é outra cidade, cerca de duas horas mais ou menos de Tóquio. E eu fiquei Arita, é diferente. Arita. E foi difícil, Pimenta, você se adaptar à cultura deles? Porque tem alguma diferença com a brasileira, né? Muita diferença, a gente fala no início. Eu já havia esquecido a língua, eu sabia um básico da língua. E quando eu fui fazer esse trabalho lá de coordenador de estúdio e abri um... Eu fui pra poder implantar uma residência artística pra ceramistas internacionais. Ceramista e designer internacional. Quando a gente tinha as reuniões nas primeiras semanas, eu não sabia. Pera aí só um minuto. Enquanto ele tosse, eu vou tomar água também. A gente fica assim com uma tosse seca, sem sentir o paladar, né? Olha, não brinca com esse negócio de sentir o paladar. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Vamos esquecer, vamos esquecer. Não brinca assim, não. Não vamos brincar, não. Gente, esse é o Pimenta, tá? Esse aqui é o Pimenta. Brincalhando esse vídeo. Ô, gente, imagina. Então, quando tinha as reuniões na primeira semana, as duas primeiras semanas, eu simplesmente não sabia se eles estavam falando comigo, de mim, se eles estavam falando que iam comendo cada manhã, o que que era. Eu não entendia o tópico da reunião. E eu tinha que participar das reuniões. Então, eu tinha uma carteletinha, que toda palavra esquisita, que eu não sabia o que que era, eu escrevia. Eu chegava em casa... Você não tinha um intérprete, não, Pimenta? Não, eu era um intérprete. Você foi sozinho, você é Deus, os japoneses. Eu tinha que aprender. Então, o mais engraçado foi o que eu aprendi. Em Arita, as primeiras palavras, o primeiro diálogo, o primeiro tudo que eu tive aí. que 15 dias para aprender, para começar a comunicar com o pessoal, foram os termos técnicos usados dentro de uma fábrica de porcelana. Nossa! Eu tinha que aprender. O que que eu fiz? Eu passei por todas as etapas da produção e eu trabalhava como que um dia, dois dias, com cada funcionário e dá-lhe pergunta. Primeira coisa que você aprende para aprender o idioma é como falar isso em japonês? Então, eu aprendi essa frase em japonês, né? Como falar isso em japonês? Aí, em japonês, eu pegava um copo e perguntava, como que fala isso em japonês? Aí, ele falava, copo. Ah, muito bem. E aí, eu ia fazendo meu dicionário e aí foi fácil. Mas inteligência é outra coisa, né? Né? Não, na inteligência é necessidade. Ou eu aprendia ou, né? Tinha que voltar para o Brasil. Agora, a diferença cultural é grande, tem choque cultural. A China, eu acho que eu sofri mais o choque cultural na China do que no Japão. É mais complicado lá? É. Essa coisa de comer as coisas, comer setas, esse negócio, isso é verdade, Pimenta? Você se deparou com isso lá? Olha, eu, você me conhece, quem tá aí na live aí, me conhece, sabe que eu tenho um problema muito sério de saúde, né? A minha coluna, ela parece um anzol. Minha coluna, ela é um S, né? Minha coluna vertebral, ela não é reta, é um S. E eu descobri que comendo cinco escorpiões por dia, fritos, era bom para a coluna. Então, eu comia cinco escorpiões por dia na China, era bom, tem gosto de camarão. Mas assim, come inseto, come aqueles bichinhos, que eu não vou falar, porque senão os protetores, os animais vão querer me crucificar, mas é o que eu falei, hábito e costume. Eu estava num país, queria absorver a cultura deles, foi como eu fui aceito em vários locais, eu fui aceito num local que é como se fosse uma favelinha em Jindenzé, que é aonde eles tinham as fábricas antigas, que até então o estrangeiro não entrava. Eu fiz amizade com o pessoal de lá. Eles me aceitaram porque eu passei a almoçar com eles no restaurante deles. Tinha rato no chão, gente. Tinha rato no chão. Então, se tivesse rato no chão, eu seria mais feliz, porque o rato estaria frito. Mas não, o ratinho estava vivo no chão. Então, assim, a China é choque cultural, é choque, é choque cultural. O Japão a gente já está mais conhecido, o Japão, ele... Nós temos ligação, o brasileiro tem ligação com o Japão. Querendo ou não, a influência da colônia japonesa, da cultura japonesa, na nossa cultura muito grande. Nossa história também faz parte da história contemporânea do Brasil, a presença japonesa aqui. A presença do japonês. Então, a gente teve essa convivência. Querendo ou não, a gente entende um pouco da cultura japonesa. Até, sem querer levantar bandeiras, mas já levantando, até as próprias novelas aí, elas aparecem, os imigrantes, aquela coisa toda. Então, a gente tem esse convívio. A gente fala italiano sem ter ido à escola por causa das novelas. Eu lembro na Rede Record antiga, teve uma novela, era Cananga do Japão, uma trilha de agora, até do Marcos Viana, o mineiro. Sim, eu acho que foi muito legal. O que é isso? Pimenta, se você tivesse que optar hoje, por exemplo, em morar no Brasil, no Japão ou na China, você teria dúvida? Sim? Não falasse a minha pergunta, não. Não me falasse a minha pergunta, não. Não vou deixar você ensaia justa, não. É porque... Aqui, eu fiquei vermelho. É o seguinte, cada país, eu gosto dos três, passei dificuldade, sim, na China. Mas depois, como eu falei, eu quis fazer a imersão cultural. Quando você quebra a barreira, quebra o tabu, quando você deixa de ser um nojentinho, eu não vou pegar um pé de galinha e sair chupando um pé de galinha como se fosse um picolé na rua, porque eu vou ter nojo de chupar um pé de galinha na rua. Não. Então, eu comprava o pé de galinha e saía mexigando o pé de galinha. A gente faz a imersão. Na Mongólia, eu adaptei por quê? Comia a comida deles, ia beber o leite de égua fermentado com eles, ia comer a comida deles, vestia a roupa deles e assim por diante. Hoje, se quem tiver aí e quiser dar uma olhada no meu Facebook, uma das últimas lembranças que apareceram, eu até compartilhei novamente, foi de três anos atrás, eu fui convidado. Olha que loucura. Olha a besteira que eu estou falando aqui. Desculpa, gente, quem não me conhece, mas eu falo assim, eu sou assim. Agora, imagina essa pessoa, Vinícius, o Pimenta, o Sebastião Pimenta, ser convidado há três anos atrás para poder dar um seminário. Eu fui o professor convidado para um seminário com workshops e palestras durante uma semana, numa universidade em Jakarta, na Indonésia, para poder falar e dar workshops sobre arte e educação para professores muçulmanos. Que experiência, hein? Então, quem acessar aí no Facebook vai ver lá eu vestido com as roupas deles e me parece que alguém postou um vídeo eu dançando a dança da Indonésia como se eu já fosse do povo deles. Primeira vez na Indonésia, isso foi no meu segundo dia, eu estava no palco dançando dança tradicional da Indonésia. Está lá o vídeo. Indonésia desde criancinha. Ah, no final eu já estava abraçando com o povo e dançando e aquela coisa toda lá. A gente tem que adaptar, é camaleão. Claro, claro. Agora, essa pergunta, qual país você gostaria de... Hoje eu estou aqui, eu não sei, a gente está aqui. Se eu estivesse em Japão, eu ia estar preso, eu não ia poder sair do Japão agora. É importante, né, Pimenta? Se eu sair do Japão, se o coronavírus tivesse chegado no Japão, tivesse chegado no mundo, quando eu ainda estivesse no Japão, porque eu fiquei lá em janeiro, até dezembro, quer dizer, foram dois meses de diferença, a minha chegada e o corona, eu acredito que eu ficaria lá até hoje. Por quê? Lá eu tinha um plano de saúde excelente que funciona, aqui no Brasil a gente não tem um plano de saúde, gente, que funciona. Lá o salário, eu ganhava um salário mínimo, mas eu sabia o que eu ia gastar, que eu podia pagar meu aluguel, que eu podia pagar minhas despesas, eu podia economizar um dinheiro, eu podia fazer minhas compras. Aqui a gente não sabe, entendeu? A China já é diferente, então, assim, para cada país tem um positivo e um negativo. Vamos ficar no Brasil, vamos curtir, saudade da pandemia do pão. Viver cada momento dentro da sua imersão. É isso aí. Por que eu faço essas perguntas, Pimenta? Eu acho importante fazer essas perguntas e partilhar isso com os nossos amigos aqui, porque as pessoas, às vezes, veem o Sebastião Pimenta bonitinho, arrumadinho, ou então num vídeo produzido no seu ateliê, fazendo a pintura tranquila ali, vê o Sebastião Pimenta participando de workshops, mas não sabe nos bastidores da coisa o tanto que o Pimenta rala. O que o Pimenta enfrentou nessa luta toda para chegar até aqui, porque foi muitas horas de sono perdido, gasto, você fazendo seus experimentos com os elementos químicos, com a química da cerâmica, experimentando as composições, as peças que não deram certo, as pinturas que não davam certo. Então, tem toda uma história nos bastidores aí que não é contada e as pessoas não conhecem. Então, eu gosto de fazer esse diálogo para poder... As pessoas conhecerem um pouco mais o artista, que já é um artista consagrado, já é um mestre, você hoje já é um mestre no seu ofício. É isso. Com essa pandemia, essa coisa, essa situação que a gente está vivendo, acaba que, por mais forte que a gente seja ou tente ser, é isso que você falou aconteceu, me pegou de surpresa, numa situação, num momento, e o recém-chegado do Brasil, cheio de gás, querendo colocar e, de repente, cadê? Olha o ateliê, o ateliê está aí, está pronto. Cadê as pessoas? Eu não posso receber, eu não posso te convidar, você e a Ed Leila ainda não vieram, vários amigos estão aqui vindo a gente, não vieram, não podem vir aqui. De vez em quando, um louco ou outro aparece aqui, todo mascarado, todo dia de álcool gel espalhado para a casa fora toda. É, precisa. Mas é a coisa, né? É isso. Então, enquanto essas pessoas não chegam, vamos falar do seu trabalho agora? Posso. Esclarece, porque eu sou um ignorante nessa área. Você vai precisar me explicar algumas coisas que eu não entendo ainda, e com isso você vai explicar para um monte de gente que está aqui nos assistindo também, vai ser um prazer para nós receber um pouquinho desse seu conhecimento. Beleza. A cerâmica, Arita, é um tipo de cerâmica da região lá? Tem esse nome? Como é que é isso? A cidade tem tradição nisso? Por que você foi para lá? São várias perguntas. Então, Brasil. Brasil, nós temos argila, nós temos barro para todo o campo. Tem uma casa, se você fizer um buraco, dois metros abaixo, três metros abaixo, fatalmente você vai achar argila. argila, argila que dá para fazer pote, ou a qualidade é de má qualidade, mas você tem argila. É fácil achar argila. Rica em ferro. Nós somos de Minas Gerais. Eu sou de Minas, você é de Minas, eu estou vendo aqui que tem amigos aí de São Paulo, de outros lugares, mas nós somos ricos em ferro. Então, nossa argila é vergonha. A gente não consegue uma argila branquinha, é difícil achar uma argila branca aqui em Minas. Mas na China e no Japão também existe argila e existe porcelana. No Brasil, nós não temos uma porcelana natural. A argila que é produzida aqui, que é produzida no sul do Brasil, em São Paulo e mais ao sul, incluindo as de piso, os porcelanatos de piso, cerâmico, essa cor branca, os pratos e tudo mais, que a gente usa, a louça do dia a dia, é uma porcelana sintética, mistura de minerais. Minerais que nós temos aqui na nossa região. Quem viu outro dia uma entrevista aí na TV, daqui do local, eu falei, são três minerais. É o caolinf, o despato e o quartzo. Nós temos esses três minerais, caolinf, o despato e o quartzo aqui. Porém... Aqui na nossa região. Aqui na nossa região. Porém, na China e no Japão e na Coreia também, em alguns lugares na Coreia, nós temos uma pedra, uma pedra que... Essa pedra, ela... Vamos ver se o Iago, ele entendeu o meu recado? Ele entendeu o meu recado. Ele vai pegar a pedra. Nós temos uma pedra que ele tem os três minerais juntos combinados. É como se fosse uma... Aquele pacote, a caixinha de bolo pronto que a gente compra no supermercado. É um kit de bolo pronto. É um kit porcelana. É um kit da natureza. Então, esse é o kit da natureza. Isso aqui, aqui na região, Cunha? Isso, nós não temos aqui na região, não. Ah, nós não temos, tá. Esse é de lá. Nós temos três caras. E aí, do Japão, nós temos essa pedra. Daí foi que eu fui para a China, para essa cidade específica, chamada de Indenzém, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e que eu fui para Arita, no Japão, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, né? Porque lá, nesses dois lugares, eles fazem a porcelana. Então, eu fui para pesquisar porcelana. Então, Arita não faz cerâmica. Arita faz porcelana. Qual a diferença? Porcelana é branca, a madeira é prima. Quebra um prato na sua casa, você vai ver que ele é branquinho por dentro. Então, o filtro é argila. A porcelana é branca. Porcelana é branca. Eu aprendi isso o ano passado, Pimenta. A gente foi fazer uma reforma de uma casa e a de lei, ela me ensinou isso. Ela falou, você pega o ladrilho, vou colocar entre aspas, você pega ele e vira as costas dele. Se ele for vermelhinho, é cerâmica. Se for branquinho, é porcelanato. Eu falei, yes, agora já sou doutor, já posso trabalhar com pimenta. E o que é o porcelanato? Pois é, agora o que é o porcelanato? É porque é aquela massa da porcelana com mais argila branca, para poder render. Ou a sintética mesmo, a porcelana sintética. Bom, então, Arita, eles produzem a porcelana desde o século XVI. Então, eles trabalham com isso, eles fazem a porcelana. Ela teria sido levada por um imigrante coreano. Na verdade, nos livros fala que ele era um imigrante, mas ele era um escravo, tadinho. Bom, então, ele descobriu a porcelana na cidade de Arita, a pedra, a pedra de porcelana. Descobriu a pedra. E, com isso, o Japão começou, efetivamente, a fazer porcelana no ano de 1616. E ficou famosa essa cidade porque, nesse período, foi quando a China fechou o comércio por causa de guerras internas, né? Revolução, aquela confusão toda que teve as guerras internas na China, neste período, e a Europa estava no auge, aquela companhia das Índias ocidentais. A pirataria, quem já viu o filme de pirata? Olha aí os filmes de pirata que veio. Os ndeses, o que eram aqueles navios piratas? Estava cheio de porcelana japonesa, estava cheio de seda, estava cheio de laca, cheio de especiarias da Índia, da Indonésia, indo para a Europa. E isso foi onde acabou as fábricas, o comércio com a China, e eles, então, passaram a comprar do Japão, que é exatamente de Arita. Dica de filme é... O Último Samurai e Shogun. Aparece isso. Quem não viu Shogun, olha lá, porque foi com a chegada dos portugueses. Portugueses, assim como os portugueses chegaram no Brasil para colonizar o Brasil, os portugueses chegaram no Japão querendo colonizar o Japão. Aí os japoneses foram... Desculpa a expressão, mas os japoneses foram um pouquinho mais espertos e tocaram os portugueses na hora que viram que os portugueses estavam querendo, estavam com segundas intenções, e eles não estavam querendo ser colonizados, ser catequizados, porque eles já tinham a religião, já tinham a cultura deles. Então, eles não aceitaram a imposição dos portugueses, baniram os portugueses, aconteceu fatos muito tristes na história japonesa, que foi a execução em massa dos cristãos. Então, usar crucifixo era morte. Então, várias pessoas no Japão que foram catequizadas, que foram convertidas ao cristianismo, eles morreram, foram assassinados. Foram para terminar com a... É compreensível. É compreensível. A cultura milenar, querer ser invadida por uma outra cultura, eles não vão deixar, não vão permitir assim, como a gente vê acontecendo atualmente, em alguns lugares por aí. Exatamente. Está tudo interligado, a cultura com a história, e aí, nesse contexto, o Pimenta chega em Arita para descobrir a pintura e descobriu a cerâmica também. E aí, Pimenta, você aprendeu aquela técnica, como é que fala? Me corrija se eu estiver errado. É Etsuke ou Etsuke? Etsuke. Etsuke. Etsuke é um nome japonês, que significa pintura sobre cerâmica. Então, é pintura decorativa na cerâmica. Eu sou Etsuke. Ou Etsuke. Eu sou apaixonado com essa pintura, no Pimenta. Inclusive, tem uns vídeos, quem quiser assistir depois aí, gente, tem uns vídeos do Pimenta já produzidos pelo Iago no YouTube, ele fazendo essas pinturas na cerâmica lá. É uma coisa maravilhosa, e eu recomendo para vocês, tá? Recomendo isso aí. Me fala dessa pintura, Pimenta, como é que é isso? Porque parece que... Parece um guache, né? É uma mistura. Parece um guache. E aqui não tem retoque, né? Você passou o pincel... Deixa eu dar uma pecinha só um segundo. Sim, sim. Gente, enquanto isso, enquanto o Pimenta vai ali, eu vou convidar vocês para se cadastrar no canal dele, Ateliê Pimenta, e cadastrar no meu também. Por favor, cadastre no meu também, o ViniCast, que tem lá essa conversa nossa aqui. Tem outras também. Aí o Pimenta voltou. Vamos voltar. Todo mundo cega. Voltei, voltei. Estou aqui escutando você falar de mim. Olha só. Vamos lá. Não sei... Estou dando um reflexo. Está aí. Agora deu. Aí nessa posição fica legal. É uma pintura um cristão que temos em azul. Isso. O pessoal do... O pessoal do Instagram viu. Agora mostra para o pessoal do Facebook também, senão eles ficam enciumados ali. É um... É um... Isso aí. Opa, peraí. A câmera fora... A lente é forte. É um... Ficou legal. É um crisântemo pintado em azul. Esse daqui é pintado com um tipo de pigmento. Você perguntou de que que é, né? É um tipo de pigmento que é feito com... É basicamente cobalto. Não vamos complicar. Se não, eu ia estar dando resistência de coisa aqui. e tendo o cobalto. Azul, cobalto. Cobalto é um minério. Cobalto é um minério que dá a cor azul. Azul, cobalto. É? Oh! Então, essa tinta azul ela é pintada na peça antes da queima final. Então, quando a peça... A gente faz a peça, modelou o copo, eu vou e queimo uma vez. 800 graus, 900 graus. Aí eu pego um pincel, apropriado, com essa tinta feita com óxido de cobalto. O ferrugem do cobalto. E pinto aqui. Aí eu pego o esmalte. Esmalte é o vidrado. É o que dá o brilho. Está vendo que está dando reflexo da lâmpada? Isso. É o vidro. É o vidrado. É o vidroficado, né? É o vidrado. Vidrado. Quimicamente falando, ele tem a mesma composição, quase a mesma composição, de vidro. Tá? Sim. Então, por isso que é um vidrado ou esmalte. Então, a gente dá um banho de esmalte, leva ao forno, a 1.270... Eu queimo a 1.270. Tem porcelana. Essa que eu fiz no Japão, foi a 1.280 ou 1.300. Pronto. Uau! E você faz isso aí no seu ateliê, Pimenta? Isso. Aí no seu ateliê você tem esse pronto. Essas eu fiz lá no Japão, mas a gente faz isso aqui também. Sim. Eu vou mostrar o que eu fiz aqui. Essa daqui, que é colorida, tá vendo? Já leva um pouco. Eu trabalho com cores também. Sim. Eu trabalho com cores. Gente, lá no site do Pimenta, lá no canal do Pimenta, no YouTube, tem ele fazendo essas pinturas, tá? Vale a pena assistir os vídeos lá. Isso já foi feito aqui no ateliê, né? É uma moringazinha, uma bilha, né? Tipo, água. Coisa bem mineira, né? Bem mineirinho, né? Sim, sim. Tipo, uai, uai. Mineiro toma água no copo. É uma apropriação, né? É uma espécie... Tem uma bilha do lado da cama e um pinico debaixo, né? Mas a gente usa isso aqui, né? Pois é, agora o mineiro... Deixa eu ver se eu aprendi, Pimenta. Agora, o mineiro faz isso aí de cerâmica. E esse daí é de... Sim, mas eu trabalho também aqui no ateliê com a cerâmica branca, com a porcelana e com o grês, que é uma mistura dos dois. Ah, sim. Então, a gente fabrica a nossa massa. A gente fabrica a nossa massa. Quando é colorido, eu falei do cobalto, né? Quando é colorido, são outros óxidos minerais. Ou seja, a arte da cerâmica, a arte do fogo, é a arte dos óxidos. Óxido é ferrugem. Então, pode-se dizer que a cerâmica, a porcelana, é a arte de trabalhar com os óxidos minerais. Quase tudo que a gente utiliza na cerâmica são óxidos. Óxidos. Essa outra peça aqui saiu essa semana. Deixa eu mostrar primeiro para o povo do Facebook. Está dando muito reflexo, gente. Está dando um pouquinho. Aqui, vocês podem ver. Acessem a página, vocês vão ver. Mas dá para ver, Pimenta. Fica tranquilo. O povo instalado com óxidos minerais. É um pratinho de sushi, né? É um pratinho de sushi. O nosso tempo é meio curto para a gente falar de tanta coisa interessante que você faz. E eu falo demais, né? Desculpa, Vinícius. Mas é isso mesmo. A intenção é essa mesmo. Você faz aí também o haku, né? Uma outra técnica aí. Já não é pintura mais. A gente já está falando agora de queima, né? Queima. Queima. Técnicas de queima. Aqui no ateliê, a gente trabalha com algumas técnicas de queima diferenciadas. Nós temos uma técnica que é a mais tradicional, assim, que chegou no Brasil e é fácil de fazer, chamada haku. Haku. que é uma técnica que nós conseguimos fazer uma queima em questão de 40 minutos. Rápido assim? Rápido assim, com 40 minutos. E você falou do nosso canal, né? No nosso canal, nós temos também, está no canal, não está no YouTube o vídeo, o último vídeo feito? Nós temos lá no canal do Ateliê Pimenta uma parceria que a gente fez com o Ricardo Portilho, que ele é um um paisagista aqui de Valadares, mas ele fica no Rio, também fica no eixo, Rio, São Paulo, Valadares, né? E artesão também, né? E tem vídeo dele montando um arranjo floral, pode se dizer assim, né? Montando um arranjo floral com flores de haku. Haku, a palavra haku, ela significa prazer. Então, a gente fala um dos significados, né? É prazer. Então, a gente fala que nós temos prazer em fazer o haku, em ver fazer e em utilizar uma peça feita em haku. Lembrando que a família que descobriu a técnica, que começou a fazer a técnica, ela foi dada o nome, né? De família haku. Hoje nós estamos, se eu não me engano, na décima quinta, décima quarta, décima quinta, eu não sei ao certo. décima quarta geração do senhor haku, lá no Japão. Olha só, que bacana. Pensa você ser reconhecido pela criação de uma técnica que hoje é mundial, né? Hoje já se espalhou pelo mundo inteiro. Que legal. e aí você faz essas peças aí também no ateliê. Me parece que uma vez você nos falou que você queima vidro junto também, caquinhos de vidro colorido. Ela faz parte dessa técnica? Eu agora, aqui, eu não tenho, eu estou procurando alguma coisa aqui, eu não tenho nada, 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 nada aqui. Vê se você acha aquelas florzinhas redondinhas de porcelana e vidro que estão com o cabinho de metal lá naquele armário lá, em frente à minha mesa antiga. Eu não tenho, mas muita gente faz, o Iago vai ver se acha, porque senão se eu for sair eu não volto. A gente faz algumas coisas, dá para fazer fundo de pratos, fundo de copo, você pode fazer acessórios, joias em cerâmica usando o vidro fundido com a cerâmica. Por quê? O vidro, ele funde. Ah, esse daí que eu ia mostrar. Você é mais rápido do que eu, como? Rapaz, esse aqui... Não pode pegar ali, você já está com ele. Eu estiquei a mão aqui, a Dileira trouxe para mim, sabe? Gente, o Iago está lá pegando. Vou mostrar para o pessoal aqui do Facebook também. Aqui, o pessoal do Facebook está vendo aqui também. Esse miolinho azul, não é, Pimenta? É, esse miolinho azul, esse miolinho azul é a... eu tenho mais do que você, olha. Esse miolinho azul é vidro. Esse daqui que é marrom, quer ver? Espera aí, deixa eu mostrar esse marrom. Primeiro o pessoal do Insta, o marrom. Esse marrom, sabe o que é? Garrafa de cerveja. Garrafa de cerveja. Está vendo aí? Garrafa de cerveja. Os azuis são garrafas de vinho e assim por diante. E aí Lavoisier agradece, né? Tudo se perde. E a flor é de porcelana, né? E a flor é de porcelana. A flor de porcelana. Que legal. Ô, Pimenta, e aí parece que nenhuma peça dessa por causa disso, então, fica igual a outra, né? Você não tem como garantir que o resultado vai ser X, vai ser A, B. Não tem, né? É impossível ficar igual, parecido. Por exemplo, a técnica de haku. Se eu colocar 100 peças, que é impossível, né? Normalmente a gente faz haku com umas 10 peças no máximo. Eu coloco lá 10 canecas iguais. Vamos supor que eu coloco 10 canecas dessa aqui. Essas 10 canecas, elas vão ser diferentes uma da outra. Eu não vou ter 10 iguais. Todas elas vão ser diferentes uma da outra. Eu vou falando e vou saindo, né? Eu saio para passear durante a roda. Vamos lá. Isso é bom demais. Olha só. Haku é isso aqui, é uma técnica onde ela fica craquelada. Então, o haku, o efeito do haku é esse craquelado. Não sei se dá pra ver. Ela fica cheia de... Sim, sim. Ela fica toda trincadinha, né? Toda trincadinha. O pessoal fala assim, nossa, quebrou a peça. Não, gente. É assim mesmo. Ela é quebrada. A gente quebra de propósito. É um efeito especial. É de efeito especial, né? É um efeito muito bacana ver fazer haku. Cada peça sua é única, então, Pimenta. Apesar de ter a mesma forma, mas o desenho é sempre... Se você tem 10 peças iguais, mesmo formato, queimar no mesmo forno, aquele 1 segundo que eu gastei para pegar a 1, para pegar a número 1 e a número 2, já vai dar uma diferença completamente diferente. Pimenta, olha aqui. deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. Isso aqui é haku, não é? Não, você vai apanhar. Não? Não, o que é isso, então? Isso daí que... Gente, ele vai tomar bomba na minha aula. Vai tomar bomba. Não, pô. É isso que eu te falei no começo. Me ajuda com a minha ignorância, porque ela é grande. Oh, meu Deus. O que a gente faz com o menino desse? Matou a alma. Pois é, mas isso aqui é uma peça sua. Isso daí chama-se macro-cristalização. Macro-cristalização. Nós conseguimos macro-cristalização. Deixa eu mostrar o fundo aqui. Nós conseguimos... Isso. Está vendo? Parece umas escamas de peixe. Sim, sim. Ah, tem razão, Pimenta. Tem razão. Você me falou sobre isso aí no seu ateliê. Isso. Não me lembrava. Ou seja, nós conseguimos sintetizar... Está pingando água de algum lugar. Essa aqui é a minha chaleira do curso, gente. A gente está caindo chá no computador. Ainda bem que o computador é do Iago. Então... Ele está brincando aqui comigo. Depois eu dou uma pecinha para ele, ele fica feliz. Então, a cristalização, a gente consegue sintetizar o que a natureza gastou milhões de anos para fazer. Ou seja, a gente consegue fazer cristal, gente. A gente faz cristal na cerâmica. Brincando de ser Deus, Pimenta. Olha... Não é para querer me gambar, não. Mas eu brinco nisso mesmo. Porque a gente acaba imitando Deus. Porque a gente cria uma pedra. Olha que doideira. E cria ela planificada. Porque a camada de esmalte, a camada do vidro, ela é tão fininha. É 0,0001 milímetro. E na hora que a gente queima, o cristal forma entre... Vamos supor que essa minha mão aqui é a peça de cerâmica. E aqui é o esmalte. O cristal surge entre um e outro. Ah, sim. Ao invés do cristal crescer como uma ponta de cristal, que a gente vê aquelas pirâmides de cristal, pontinha de cristal, o cristal, ele nasce... Ele se espalha. Dimensional, ele abre, né? Então, ele fica parecendo um escama de peixe. Por isso que muita gente pergunta se é nacarado, o que é, como é que eu coloquei, se é pintura. Não é. É obra do acaso. É um detalhe que a gente nunca sabe como vai sair a peça. Então, cada peça é única. Pimenta, e você adaptou alguma técnica dessa ao seu estilo? Ou é um padrão? E se sair dele, você comete uma heresia ceramista? Aqui um exemplo. Uma murica, design brasileiro, design mineiro. Fico aqui com uma estelada. Mas lembrando que, não é porque... É estranho isso, gente, porque fica complicado. Eu comecei a cerâmica com influência oriental. Eu gosto da cultura oriental. e acaba, por mais que eu tente fazer uma coisa mineira, por mais que eu tente fazer uma coisa brasileira, acaba voltando no design clássico oriental, mas que está dentro do contemporâneo. Então, é interessante quando a gente começa a estudar sobre arte, artesanato e design, o Sebrae, ele costuma dar uns cursos, workshops e tal. E há anos atrás, não lembro mais quando, mas pode colocar aí que foi mais de 20 anos atrás, eu escutei uma definição do estilo que a gente faz que é o que encaixa. É o artesanato conceitual contemporâneo. Então, o ateliê do Sebastião Pimenta, o Pimenta, trabalha com artesanato conceitual contemporâneo, que é o quê? É criado para um público específico que tem afinidades com o artista, com o artesão, com o designer e que gosta daquela linha de produtos. Ou seja, os meus clientes, os meus seguidores, as pessoas que gostam do meu trabalho são pessoas que, de alguma forma, a simplicidade da arte oriental, a forma simples do design de uma peça ou da coloração vai chamar a atenção daquela pessoa por algum motivo. Então, é um público já quase que direcionado. Pimenta, nós temos um minuto, um minuto e a nossa conexão vai cair. É uma pena, infelizmente, uma pena. A gente pode retornar para mais dez minutinhos para a gente concluir essa nossa conversa? Vamos combinar assim, gente? A conexão aqui no Instagram apenas vai cair, eu vou derrubar e a gente retorna, vai ficar gravado, a gente retorna para concluir essa nossa conversa, tá bom? A mágica aqui do... Conectando... Olha ele aí. Voltei. Fazer igual aquela propaganda do Roberto Carlos, que é a música do Roberto Carlos, Voltei. Cerã Milã voltou conosco aqui também. Isso aí, gente, legal que vocês voltaram. Pimenta, nós estávamos falando do... Do design das peças, da influência. Do design da peça, da influência, exatamente. Olha só, eu brinco muito, mas às vezes eu levo a coisa a sério. Olha o produto que nasceu. uma pasta de dente. Pois é, rapaz, uma pasta de dente. Eu estava vendo isso no seu site, eu achei fantástico isso. Só que essa pasta de dente, na verdade, ela tem um furo aqui, onde é a tampa, e ela tem um furico atrás aqui, Isso aqui, a gente de pendura, bate um preguinho na parede, de pendura, ela daria um vazinho solitário na parede. Pois é, isso fica legal aqui no... Na primeira, está vendo? no banheiro, as tartarugas também. Então, tartaruga que boia em jardins, em aguinha lá, assim, a tartaruginha boia. E tem gente que fica assim, ah, vou fazer propaganda, posso fazer propaganda? Claro, o espaço aqui é seu. Nós vamos começar o curso aqui, assim que o nosso prefeito aqui de Valadares liberar aí, a gente vai ter curso aqui mascarado e com álcool gel para grupos de quatro pessoas. E mesas preparadas. E a gente, muita gente fala, ah, eu não sei mexer, eu não sei trabalhar com cerâmica, igual eu, tem nojo de mexer no barro e aquela coisa toda. Mas tem muita coisa que dá para fazer. Olha uma criação da gente aqui, que a gente está brincando ainda, né? O que que é isso, primeiro? Brinco. Ah, brinco. Você brinca com brinco. Você brinca com brinco. Então o pessoal fala assim, ah, eu não sei fazer nada, não dou conta de fazer nada. Eu duvido que eu não saiba fazer isso. Até você, Vinícius, você consegue fazer isso. Ah, então qualquer um sabe. Se eu... Você consegue, qualquer um consegue, Vinícius. Mostra aqui para o pessoal do... Ela vai amar. O pessoal do Facebook agora, Pimenta, aqui, o pessoal da câmera do Facebook também. São brincos. Então, assim, é coisa simples, né? Que a gente pode estar fazendo. Então você aprende do básico mesmo. É o pé a parte. Então, você falou que vai fazer, vai dar o curso assim que as coisas liberarem. você já pensou em fazer o curso online, Pimenta? Nós estamos... Não vai ter que fazer. Sim, nós já estamos montando, nós já estamos fazendo as gravações para os cursos online. Hoje, no nosso canal, nós temos só uma... São pequenas dicas. Sim, tem uma degustação lá muito legal. No YouTube, no canal do YouTube, são as aulas gratuitas. eu recomendo, tá, gente? Nós estamos vendo o curso, mesmo, de cerâmica, online e com a consultoria, vamos dizer assim, com limite, que a gente vai dar consultoria de distância, sanando dúvidas, questionamentos, essas coisas. Ótimo. Nós já começamos as gravações. Eu estou com uma muito bom que é o Iago, o Iago, ele é fotógrafo, ele trabalha também, não só com fotografia, mas com filmagem e tudo. Todas as filmagens feitas aqui no ateliê e as fotografias são do Iago. Um trabalho muito legais do Iago, viu? É legal, mas é legalzinho plus. Legalzinho. Pimenta, e quem quiser adquirir essas peças, como é que faz? você já está vendendo nessa loja virtual? Tem a nossa loja virtual, tem poucas peças, nós estamos ainda fotografando, estamos selecionando peças, quase todo dia agora estão saindo peças novas, e a gente, à medida do possível, nós já estamos colocando a nossa loja virtual na nossa página. Muito legal. As pessoas corajosas que saem de casa é fazer agendamento antes de vir ao ateliê. Faz agendamento? A gente não faz mais do que uma pessoa, o familiar daquela pessoa, tipo duas, três pessoas, a mesma família, a pessoa, o acompanhante, no caso, para evitar a aglomeração de pessoas. Tem que tomar cuidado mesmo. E aí, pode fazer. Portas abertas. Estamos com o telefone e o message, a pessoa agenda e pode vir visitar o ateliê. Pelas redes sociais, é isso que eu ia perguntar. Pode mandar pelo Instagram mesmo, pelo direct, né? Instagram, pelo Face, direct. Pelo message, gente. Eu estou até aprendendo a olhar o direct. Aprendi semana passada, não sabia o que era direct. Agora eu já sei. Está vendo? Trabalhando uma técnica milenar e agora se atualizando. em uma outra área também, está todo mundo se refazendo, não é, Pimenta? Muito legal isso. O IGTV, antigamente, era alguma coisa ligada à internet, à televisão, não sabia o que era. Era, ou então, Minas Gerais, tem o MGTV, tem o IGTV, né? É agora o dia, agora, né? Ah, isso. Sociedade, grupo de risco, é perigosa, né? Pimenta, e aí, esse curso também que você dá, você vai divulgar pelas redes sociais também, na época, né? As redes sociais. Essa semana nós estamos fazendo o calendário e aí a gente vai disponibilizar o calendário de dias e horários, né? Sempre com esse limite máximo de quatro pessoas, sem assistência, por favor. E de uma a quatro pessoas, dando perigo pessoas conhecidas entre si, né? A mesma família, pai, mãe, amigos e tal, que tem mais segurança, né? Para todos nós. Pimenta, nós estamos chegando já no final agora da nossa conversa e eu vou deixar você aí para dar algum recado que você quiser dar, algum comentário que você... Bom, gente, é isso. Agradecer o seu convite, antes de tudo, né? Agradecer todo mundo aí pela paciência de ficar me ouvindo aqui. Eu acho que esse momento que a gente está passando é o momento. Eu fiquei muito com muito problema, me atingiu de cheio. Pode-se dizer que agora eu estou conseguindo tirar um pouco a máscara, porque até então eu estava com uma máscara fingindo que estava tudo bem e as coisas não estavam bem. Mas eu acho que a gente vai superando e é isso. bate-papo com um amigo, igual você falou. Você me convidou para um bate-papo com um amigo para amigos. E eu acho que é isso mesmo, né? Já que a gente não sai de casa, vamos conversar todo mundo aqui com todo mundo e é isso. Eu tenho só que agradecer a você aí pela oportunidade de estar aí participando e desculpa aí as besteiras que eu falo. Depois você me puxou aqui pessoalmente. Olha, foi uma honra muito grande você ter aceitado esse nosso convite. um prazer muito grande falar com você aqui. Você sabe que a gente te tem eu e de Leila e muitos amigos aqui, a gente tem uma mais alta consideração como um amigo simpático, um amigo chegado, talentoso, uma pessoa sensível, de um coração imenso. Não chora, eu não choro, Pimenta, por favor, não chora. Agora eu estou fingindo, estou fingindo. E esse trabalho que a gente vem fazendo toda segunda-feira às nove e meia da noite aqui na internet é justamente para trazer um pouco de leveza para a vida das pessoas que se tornou muito pesada com essa pandemia e com essa quarentena, 110 mil mortos no Brasil. Isso não é pouca coisa, isso não é brincadeira, quase um milhão de pessoas mortas no mundo inteiro. Então, isso foi um choque para todo mundo, está todo mundo tentando se recompor dessa pancada geral que o planeta levou. E a gente tem proposto essas conversas com amigos, com um bate-papo informal, a gente não vem falar de trabalho somente, apesar de a gente perceber o prazer que você tem em falar nisso, em falar na cerâmica, em falar no seu trabalho, na sua criação, mas a gente não queria só falar de trabalho como nós fizemos essa noite, como nós não fizemos mesmo, mas trazer um pouco do ser humano, um pouco da experiência, um pouco da brincadeira, da leveza, para a gente sorrir, a gente brincar, porque é isso a vida, não é só feita de trabalho, de coisas sérias mesmo. E por isso também a gente tem muita admiração por você também, que essa pessoa leve, essa pessoa brincalhona, fala as coisas que precisa falar, as verdades às vezes, briga, brincando, rindo, e acabou, acabou, não leva para casa essa mágoa, não leva rancor das pessoas, foi uma grande conquista, um grande acontecimento na nossa vida, ter conhecido você, ter vivido esse tempo aí, e é uma honra, uma honra muito grande ter esses momentos aqui de conversa com você, esse bate-papo, e ter com os amigos que estão aqui também conosco, todos que chegaram aí, voltaram aí, 23 pessoas, 23 pessoas aqui no Instagram, retornaram, nós temos mais 19 no Facebook, nos assistindo também, a gente pode perceber que são pessoas queridas, suas, nossas aqui, pessoas em comuns, e a gente compartilhou aí essa noite com você aí, com todos, não deu para a gente ler os comentários, mas a gente... Eu não consigo ler, tá? Tá bom, é a idade, é a idade, eu tinha que chegar assim pertinho para ler. Esse é o pimenta, gente. E eu quero deixar aqui para vocês, então, já nas despedidas, deixar para vocês o convite para a próxima semana, próxima segunda-feira, no dia 31 de agosto, às 21h30, nós vamos estar aqui nesse bate-papo com o Gui Ramalho, é um músico aqui na cidade, é dessa nova safra de talentos musicais aqui de Valadares, ele é músico, compositor, violonista, e lançou, na última quinta-feira, lançou um álbum com ideia muito legal, que vocês vão saber, na quinta-feira, a ideia que ele teve ao lançar esse álbum, uma coisa inovadora, e nós vamos estar aqui batendo o papo com o Gui Ramalho, tá? Todos convidados, e peço a vocês que deixem aí o comentário, e deixem um like aí, comente essa conversa com outras pessoas, passe isso pra frente, se gostaram, se cadastrem lá no nosso canal do YouTube também, no Vinicast Brasil, que nós vamos transportar também essa conversa, além de ficar aqui no IGTV e no Facebook, nós vamos levar também pro YouTube, e ao alcançarmos 100, alcançarmos mil inscritos, que é a nossa meta inicial, o YouTube libera alguns recursos pra nós, pra gente fazer, inclusive live pelo telefone, fazer automaticamente ali, então vai liberando recursos à medida dos inscritos, então a gente pede essa ajuda aí pra inscrever lá de graça. Pimenta, boa noite, muito obrigado, beijo pra você, pra todos vocês, com paciência, escutando minhas besteiras aqui, tá bom? Esperamos nos dar outras vezes também, tá? Boa noite, boa noite, gente, paz pra todos nós. Tchau, 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 todo mundo em casa de máscara, tchau. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto